Estamos de volta e para falar que o homem acusado de estuprar e matar uma gari em Goiânia passou por julgamento. O crime aconteceu há mais de dois anos. Parentes se reuniram na porta do Fórum Criminal de Goiânia. Muita emoção. Ilma Gonçalves Ferreira, de 60 anos, foi estuprada e morta a pauladas enquanto trabalhava. O crime foi no Parque Anhanguera no final de 2018. A idosa trabalhava como gari. Deixou duas filhas e um neto. Desde quando aconteceu isso, foi muito complicado para mim, para minha irmã, que é só nós duas e meu menino. E graças a Deus saiu o julgamento dele depois de tantos anos. Vai quase fazer dois anos agora. Na época, Péricles Teodoro da Silva foi preso e confessou o assassinato. O criminoso tinha deixado a prisão recentemente e usava tornozeleira eletrônica. A polícia militar chegou até o assassino após analisar dados da central de monitoramento e constatar que um dos detentos do semiaberto com tornozeleira esteve no local onde a mulher foi morta. A informação é que na época o acusado disse na delegacia que resolveu matar a gari porque a intenção dele era roubar e a mulher não tinha dinheiro. Mas segundo a denúncia do Ministério Público, o acusado matou a mulher porque ela tinha frustrado os planos dele de furtar um carro. E uma teria percebido a intenção do suspeito, avisado o dono do veículo e evitado o furto. O julgamento de Péricles Teodoro da Silva acontece sem a presença do réu, que continua na prisão. O Ministério Público denunciou por homicídio duplamente qualificado, no caso pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima e também por estupro. E Péricles Teodoro da Silva foi condenado a 26 anos de prisão, sendo 8 anos por estupro e a 18 anos por homicídio qualificado.